O PDL para assustar a resolução do Ministério das Minas e Energia que vai tirar do mercado geladeiras que custam abaixo de 5 mil reais A decisão é elitista e antipopular Não dá para tirar do pobre o direito de ter uma geladeira nova Além de afetar o bem-estar da população pelo impacto na saúde ao interferir na conservação dos alimentos e decisão do governo afeta o setor econômico uma cadeira produtivamente e relativamente Afirmou o Mendonça ressaltando que a decisão foi precipitada e não levou em conta a capacidade econômica dos consumidores No projeto, Mendonça Filho considera além da questão do consumidor o problema econômico da cadeia produtiva das indústrias eletrodomésticos O texto cita o posicionamento crítico dos eletros a associação que representa a indústria de eletrodomésticos ao rigor das regras e prazos de implementação considerado curto pela entidade Então, Mendonça Filho quer evitar esse projeto que até agora ninguém entendeu direito porque as geladeiras vão ficar acima de 5 mil reais Então, Lucas Medeiros vai casar Ele está já doidinho aqui porque compre logo a geladeira, viu amigo? Porque se passar, já era Aqui em Caruaru, vai ter uma... Teve uma reunião que contou com a participação do Rafi Edelon do... também... Paulo Muniz, que é reitor da SESU NITA e também, né... eles vão fazer dois estudos o primeiro com a população de rua aqui da cidade de Caruaru para saber como é que está a população quantos moradores de ruas existem e também o perfil socioeconômico desse pessoal para saber como é que o governo federal pode ajudar por meio da Sudene e o segundo é um estudo sobre a conclusão do anel viário como o anel viário poderia ser concluído Esses estudos, eles devem ser feitos nos próximos meses e isso vai contar aí com a participação das duas entidades a Sudene, por meio do Rafi Danilo Cabral e a SESU NITA por meio do pesquisador Vanucio Pimentel e também do reitor Paulo Muniz E aqui em Caruaru segue a especulação sobre quem seria o vice ou a vice de Rodrigo Pinheiro Três mulheres estão indicadas estão cotadas aí para essa vaga de vice com mais forças para Aline Tiburcio que é secretária da Educação e também a Luana Marabuco que é secretária da Mulher Essas duas aí são as favoritas aí nas bolsas, nas apostas mas de repente pode acontecer até uma surpresa E a governadora Raquel Iria cumpre a agenda extensa hoje em duas cidades do Agreste e ali pegando o sertão Águas Belas ela vai inaugurar quadras e tudo mais e Garanhuns ela vai também inaugurar uma quadra e assinar ordens de serviços As visitas acontecem daqui a pouco a partir de nove e meia da manhã Lembrando que às onze horas hoje o Cidade Entrevista recebe o suplente e deputado estadual e pré-candado a prefeito de Caruaru delegado Eric Lessa Manhã Cidade Política Apoio Cismuque Regional e blog do Mário Flávio A política de A a Z What's up Cidade 998780 99.7 Apoio Rockball O boliche de Caruaru Muito bem E ontem